Sejam todos muito bem-vindos aqui ao direto do nosso amigo Rocha. Ele está aqui todos os dias em direto. Estava mais do que prometido que um dia ia passar por cá, não é verdade? Quase todos os dias. Desde Junho estou na Suíça, portanto, mais coisa menos coisa. Já era para ter vindo, mas ainda não tinha dado. Mas só estou. Sejam todos os dias. 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 E aí 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 A minha gente, olhei quase todos os dias A ti é a primeira vez, a ti é a primeira vez Eu volto aqui para a Goal e espero que continueis e eu para vos desculpar E para o povo que escuta, e para o povo que escuta, vou deixar minha saudação Vou deixar minha saudação, este meu espaço de praça, que eu já não me posso então E que eu venho, olhei as festas, que eu sou bem-meis e o garrafão Que amizade minha gente, que amizade minha gente Para muitos é uma linha, para muitos é uma linha Mas para mim há eu que conta, com os amigos o convívio E aí que a gente se interessa, com o povo que escuta E aí que nós nos divertimos, e que os malvados venham a passar Um abraço de coração, para quem nos faz contar O povo que escuta assim! E aí? O povo que escuta assim! E aí... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL